Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera vamos continuar com a nossa campanha jogando com a França aqui, atendendo a pedidos da live tá, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar a guerra a Lituânia aqui, a Livônia vai vir, a Livônia é só com ela, ok, então rei Lituânia, vem a Livônia, Imperial, é isso, é nóis, tamo junto, vem pra cá, um dia pra esse cara entrar, tá mano, tá mano, ok, você vai sair no dia 8, eu chego no dia 6, perfeito, então não tem escapatória pra eles, perfeito, 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 e além do mais do mais, agora é a vez dos Mambelux, 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 eu quero um cara com 2 de Cid aqui, você pode ser o cara, esse cara com 2 de Cid aqui também, e você pode ser um cara bom de briga, pode ser você, acho que eu fiz caquinha, você é um cara de 2 de Cid, ok, e você é o cara que sobrou, ok, é isso, perfeito, 288, perfeito, ok, E aí, você tá em TEC 23, eu sou em TEC 22, TEC 23 faz o que de diferença? Eu quero lutar com esse cara agora não, a diferença tecnológica tá considerável, ó, contra os Mambelux, bem considerável, inclusive, Ah, eu vou lutar sim, eu vou lutar sim, eu não quero esperar até 88, 100% de população em algum lugar, colônia terminou, beleza, não fica mais dinheiro pra nós, né? Agora eu não tô pagando colonial maintenance, arm maintenance eu tô pagando bastante, inclusive, vindo esse passagem, cara, deixa eu clicar aqui pra não dar evento ruim, vai, deixa eu fazer isso de uma vez por todas, esses desses lugares já acabaram, você, contra aqui, você, contra aqui, Antes, deixa eu fazer Brunei, não entrar na fucking guerra, hey Brunei, não entre na fucking guerra, ok, thank you, Lindo, é isso Brunei, e agora, deixa eu declarar essa fucking guerra, hey, imperialista, esses caras vão vir, mas, Algiers, você é aliado de quem? Só dos Mambelux, ok, Então, vou chamar Algiers como para Beligrant, imperialista, Cairo tá lá embaixo, mas, whatever, Deixa eu olhar uma coisa, você tem quantos Heavy Chips? 25 Heavy Chips Deixa eu colocar todos os meus navios juntos Deixa eu colocar todos os meus navios juntos Isso aqui tá de monte, bô, full maintenance Full maintenance, fala sério Ah, ok, Rebel Supresse, Tá assim, tava achando estranho ele, tá dando aquela, aquela mensagem, mas, ok, 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 perfeito, galera Eu também deveria vir pra cá Mais uma conversão feita com sucesso, deixa eu trazer esses caras pra cá, você não é meu, certo, mas você é, quero converter você 10 fucking Ducato, uau, é isso, não vai ser mais um City of Cardinal, ok, Cardial Eu deveria estar fazendo um City of Cardinal, ok, eu deveria estar fazendo um City of Cardinal e esses fortes e vim pra cá de uma vez por todas, mas, enfim, whatever Ah, cadê a sua capital, a sua capital é aqui Objetivo de Castela Assim que eu achar Castela, né Ok Colocar aquilo ali como objetivo de Castela, eu tenho passagem Na verdade Na verdade não, porque não adianta eu passar no território do meu vassalo Ele, eu vou continuar Vou continuar flagged Você, por favor, deixa pra cá Na verdade, você venha pra cá Vamos ameaçar a beleza ali Ei, você Isso aqui, isso aqui Isso aqui Negrana e tchau Tu é controlador da curia? Não, não sou A curia são infiéis que controlam a curia E não eu Não, de contas não tem cara mais fiel do que eu, hein Pega Jerusalém É, maybe O que você fez? Isso aqui são Dez Chips Pegar aqueles caras ali Vamos ver se a gente consegue pegar aquilo ali Eu não quero aquele bloqueio, né Aquele bloqueio ali tá Me causando coisas Primeiro eu vou Lidar com o caramã E depois eu lido com o resto Deixa eu numerar isso aqui de volta Tchau pra esses barcos Perfeito Então agora vocês, por favor, venham bloquear Aqui Tá aqui em Georgia e Trabzon É nóis É nóis Nóis que avô bruxão Eu Disse que eu precisava converter Kazan Já estou Mas eu Seria interessante Trabalhar nas demais províncias de Kazan Por exemplo, essa Ou Essa Que é Kazan também E aqui eu consigo fazer um estado, certo? Na verdade eu consigo E aqui Kazan 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 Ok, ok, ok Na verdade é aqui mesmo Por isso aqui Outil é Kazan Não, não é Isso aqui é Kazan De fato é Então vamos Converter Forcing Angel E aqui Sun Ah Esse negócio de ficar liberando Hey How dare you Bom, esse lugar aqui não é um posto Defensivo Então whatever Ei você É o seguinte Eu quero De fato For an extension What? Não consigo? Não How? Não O que que eu calculei errado Você custa 52% Você iria pra 104% Mas eu declaro uma guerra imperialista Qual o problema? O que que eu tô olhando de errado? Isso aqui custa 22% Um por cento? 29% Daqui Uau Mas tudo bem Se eu fizer a paz direto dos homilucos Eles vão me dar o que eu quero Ok Vamos Vamos Guerrear com os homilucos Pera Ok E você Venha pra cá Deixa esses caras Fazer nessa sede aí de cima Eu vou gastar um pouco de menos power aqui Tentar tirar esses 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 exércitos Vamos ver Oh Fica que seca As caras correram Chega lá antes do mês 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 Então boa 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 Cê Deixa eu ver se tem algo forte por aqui Tem uma aqui embaixo Não sei nem que você Uau Simplesmente volte então Cê tá descendo Cê tá vindo por cima Cê pode Uai Por que que eu não posso ir pra cá? Só faz aquele forte ali Fala sério E esse exército aqui É de você inclusive Fazer um pra cá Ok Vocês se virem Alguém tá fabricando Claiming Hello there Burgundy How you doing? Em 95 Eu vou poder dar Phoenixation Burgundy Então ok Los fiéis Vocês não fizeram seus papéis Calma Não caia Pera Tem 95 pessoas aqui Fala sério Fala sério Vou fazer uma coisa Olha a bagunça Olha a bagunça desses caras Tem 103k de exército aqui Uau Ok Isso aqui já foi Isso aqui já foi Eu realmente adoraria Eu realmente adoraria derrubar esse Esse fucking Ok Thank you Essa volta não é legal Essa volta aqui Definitivamente não é legal Vou ir pra cá Os caras podem vir Pra cá também E além disso Eu vou levantar Vou levantar nada Os caras que se virem Cara Olha a quantidade de exército Dos Momelux Uau Momelux até que Dá uma boa briga ainda Até que os caras Dão uma boa briga ainda Solta Holsten 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 já Não tem como soltar Holsten Não tem core mais Por isso que aquilo ali ainda é meu Seria maravilhoso isso aqui Cair de uma vez por todas Cara Querendo ou não Olha a horda Fazendo Siege Olha a fucking Hungria Com 50k de exército Enquanto isso Olha o que que os caras Conseguem fazer No máximo Maltratar Quem tá do lado deles No máximo Deus Vult Perfeito Ok Vou pegar isso aqui Perfeito Isso aqui é o que? Conversão de cultura E Bonde Loyalty Perfeito Só que Além disso Eu ativo uma outra coisa aqui Eu ativo Missionary Strength E Religious Unit Como é Missionary Strength Eu já vou ativar também Perfeito Missionary Strength Significa converter mais rápido Converter mais rápido Deixa todo mundo feliz Isso aqui poderia cair Seria lindo Aquilo ali cair Calma Pior que tem esse forte aqui Que bloqueia toda a passagem Também Depois desse aqui O que? Ah Holy War Ok Sério Se eu não ganhar Isso aqui Eu vou ficar muito puto Muito puto mesmo Você vem pra cá E esses caras aqui Hum Vocês atravessam na verdade Então um vem pra cá Outro pra cá E outro pra cá Porque essa parte Essa região aqui Deve ser core deles Ok Além disso Como é que tá isso aqui? Não tá ainda Tá demorando infinito Acabando Só caia Boa noite Gustavo Tudo bem meu querido? Vamos com você Esses caras perto Um do outro Deixa eu ver o que eu tenho Que converter por aqui Isso aqui finalmente Dá pra converter Oito meses Perfeito Ok Além disso Eu tenho que trabalhar Na região de Caramanga Ok Provavelmente eu tenho Mais alguns lugares Que abriram espaço Pra fazer core Eu tenho que fazer core Porque eventualmente Eu tenho que colocar eles Na Na WRE Pra conseguir liberar A Russia Falando em Mother Russia Não precisa não Falando em Mother Russia Até agora O Eirat Não terminou a guerra Com eles De alguma forma O que é ruim Mas que tal quem Deixa eu continuar Brincando aqui Nessa região de Caramanga Você quer Caramanga? É Kazana aliás 11 meses Ok Consegui fazer estado Não Aqui também não Isso aqui eu consigo Mas eu não acho Que isso aqui Seja Kazana Isso aqui é Eu posso Já é estado Ok Vamos converter isso aqui 10 meses Perfeito Continuar convertendo aquilo ali Pra tentar liberar Kazana As caras ainda não passaram? Você tem Um de SIG Você tem Dois de SIG Ou você não tem SIG Ok Empréstimos 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 É em você Fazendo um tratado de paz direto Com ele Com ele Eu consigo Pegar Eu consigo Fazer Phoenix Station Em Caramanga O que que tá sobrando? Não parece que Eu estou demandando Phoenix Station Caramanga Acho que Caramanga Tá deixando de existir Assim galera Se tiver passando Alguma coisa Vai ser bem chato Mas eu acho Que tá deixando de existir Cara Olha esse enxame De vassalos Holy Jesus Nossa Vai lá Olha isso galera Tipo Aqui tá tendo batalhas Eu tô perdendo batalhas Aqui direto Tudo mais Só que A gente tem que lembrar Que eu declaro É uma guerra imperialista Perder Perder batalhas Não tem problema Basicamente é isso A verdade é essa Perder batalhas Não tem problema Hello Olha onde a Suécia tá Olha o exército da Suécia Ah Muito bom Muito bom Ok Eu tenho um exército pronto Pra ir lá Certo? Tem Ok Mamelucos Na verdade Eu vou querer O Orap de vocês Com certeza Vou querer o War Reparations Deixa isso aqui War Reparations Vai ser uma boa 39% Ok Porque a gente consegue A porcentagem que a gente precisa Eu tenho só que tomar cuidado Com isso aqui Seria bem ruim Que esses caras Pegassem aquilo ali de volta Tá Seria bem ruim mesmo Então por isso Eu vou subir com esse exército Pra lá Eu meio que É Eu realmente vou fazer isso Influenciar o Great World Pode ser O que O que O que O que E aí E você Os caras Que eu vou ter que fazer Passa separada Meu Deus do céu Mais rebeliões Aqui Eu tenho Um exército Cuidando daquilo Um exército Só pra aquilo Eles vão pegar Castela Aqui O O exército de Algiers Tá tudo ali Um monte de exército Momilux Ao redor Castela Não vai se dar bem Ah Conseguiu fugir Ok Sério que você vai Batalhar aqui Castela Acho que Holy Jesus Castela do céu Vai perder todo o exército Uau 142k De regimentos Ali Brandenburg Também tá Querendo brincar Aqui um pouco Caraman saiu pra lá Perfeito Menos 10 de produção Isso é bem ruim Menos 10 de produção Significa Bem menos dinheiro Pra gente Oh God Cara Isso aqui demorou Infinito né Fala sério E ele tem 500 outros Fortes aqui pra baixo Meu Deus Vai dar muito trabalho Isso E a capital do Fuck's sake Ainda não caiu Esse forte Que finalmente caiu Você vem pra cá E Você vem pra cá Pra cá Talvez Finalmente esse forte caiu Tem algum outro forte Aqui embaixo Não me parece Mas eu vou fazer um Carpet Seja Na verdade Por aqui E eu vou fazer Carpetito Nessa região Ok 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 Só vai Ok Só vai Eu fiz vários cliques daquele gente Porque eu tô tentando mandar mais de um regimento Para os devidos lugares Tem um forte aqui What the fuck Mais um score Brandenburgo tá chutando bundas ali Onde você tá indo? Deus do céu, não faça isso não Mas já que você tá aqui, venha pra cá E você já que tá vindo pra cá Venha pra cá também Dá uma mão ali pra Brandenburgo Venha pra cá e Pra cá e depois pra cá E é isso Cara, Brandenburgo tá chutando bundas aqui mesmo Qual sua tech, Brandenburgo? 23, ok E você é Brandenburgo, né? 23 e você é Brandenburgo Ficar de olho nisso aqui pra tomar cuidado Mais conversões Vou continuar utilizando esses caras Aqui na parte de Kazan Isso aqui eu acho que é Kazan De fato é Posso converter Posso inclusive transformar em estado Vamos colocar em Force Religion aqui Perfeito Isso aqui é Kazan Quanto tempo? 9 meses Perfeito Coloca esse estado Aqui também Isso aqui é 10 meses Isso aqui 9 meses Perfeito Eu tenho que adicionar essas coisas depois no HR Com certeza eu vou ter É bom declarar guerras sucessivas Para os assados não voltarem com todo o exército É, tem isso também O que é isso? Não Um Missionário Strength Com certeza Quanto mais rápido a gente converter melhor Ok, ok, ok E aí? Ainda não? Ok Ah, eu tenho Eu provavelmente tenho que tirar essas escadas Ok Ei, você Me dê Toda a sua região Isso aqui é quem? Isso aqui é Aragão? WTF Me dê toda a sua região Costeira Eu pretendo passar isso para Eu pretendo passar isso para O que mais tem aliança? Alguers Alguers Só com vocês? Ok De grana E E é isso Ok, tchau Thank you Alguers Passar bem Passar bem Deixa eu deletar esses fucking forts Eu não vou fazer core nessas coisas Eu pretendo passar isso aqui tudo para a castela A castela se vira depois Ah, mas eu esqueci de olhar Se eu não ia ficar overextended Né, não muito Meu Deus Olha o bagunço que esses caras fizeram aqui Na verdade eles já saíram daqui Eu preciso Preciso fazer essas seeds Ok Deixar esse cara sujinho aqui E eu vou deixar ele no automático Brandenburg tem o famoso 300% de disciplina É Brandenburg tem o famoso 300% de tudo, né Cara Na verdade, assim Não é 300% de disciplina É 300% de Brandenburg tem o Combat Ability Infantaria Olha só Ah Ah Chama The Goose Step Lá Dá 20% de Infantry Combat Ability Tá vendo Aquilo ali que deixa o Brandenburg muito roubado Tá Enfim É isso Eles estão fazendo zoeira, né Aparentemente Isso aqui Aparentemente também não quer cair Ok Esses lugares aqui estão fazendo Core Maravilhoso Core não Seed Aqui em cima tá controlado Aqui embaixo também tá controlado Preciso que isso aqui caia Invasão do HRE Essa aqui é a verdadeira Guerra Santa, entendeu Aquela ali é a verdadeira Guerra Santa, galera Você Eu quero converter Nove dias Nove meses Ok Bacana Vamos converter Vou tá casando E vai ser bem da hora Falando só da casando Deixa eu olhar alguns outros lugares Aqui que talvez eu tenha feito Core Ah Mas agora vai misturar, né O do God Tá Depois que eu entregar essas coisas aqui Eu olho Os demais lugares que eu tenho que fazer Core Cara Eu deveria pelo menos pegar Uau Nove Será que você dá conta De se virar com isso aí Acho que não, né Ok Dá uma passeada lá Às vezes eu consigo ajudar Novo Galera É o seguinte Vou encerrar Vou encerrar Eu realmente preciso encerrar Você venha pra cá Se posiciona aqui Pra gente liberar Gazimuk depois Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi muito mais Que é um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau